Vem o time do Santos, vai de longe, não vão pensar duas vezes para chutar pelo visto. Prepara a infiltração pela esquerda, de passagem, deixou a marcação no chão, toque de cabeça, vão ver a escorada para o Patati! Gol! Gol! Peça não conseguiu, para lá, para cá, chamada bola em disputa, recuada, errada, vamos ver, pode pintar um golaço! Pênalti! E cartão amarelo para o Gustavo! Gustavo! Serenidade de quem já deixou um, vamos ver o Patati, bate para a bola, Pé Canhoto! Gol! Mais um, Kevson, o Santos está demais, 4 contra 3 agora, tem a chance do terceiro, pega, Cauê! Cobrança de escanteio, tem o Santos, a parada é pelo alto, pega, Cauê! Desaba, é aquela questão de interpretação, vem mais Corinthians, direto! Gol! Do Corinthians, a resposta do Timãozinho, jogando em casa, tinha acabado de ter essa chance aí, ó! Disparou o Renier, a bola lá do outro lado, para o Rayan, ele pati de primeira, Renier com a sobra, dentro da área, Renier preparou de prima! Gol! Bahia, prepara a jogada, aí o Pedrinho, abertura de bola com o Vitinho, o Pedrinho tocou, já foi para a grande área, o passe é para o Brano Bidon, ele é canhoto, tenta a assistência com a direita! Gol! Olha o Vitor, olha o Vitor, Arthur está no meio da área, a bola é para ele, faz a parede, tenta o passe para o Rayan, já tem um, limpou a jogada, pé direito na trave, olha a sobra! Pegou! Mas a bola entrou, segundo o árbitro assistente! Gol! Do Corinthians! O Gustavo tentou fazer mais um milagre, que faz, escanteio, cobrança, primeira, trave! Gol! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri